Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da inelegibilidade do Bolsonaro, que será julgada amanhã, dia 22 de junho, lá no TSE. Parece que o TSE convocou a imprensa internacional para o julgamento, hein? Olha que coisa, querem fazer um showzinho, né? Isso aí alimenta aquela suspeita que muita gente tem, que o resultado desse julgamento já é sabido de todo mundo, né? Ou eles chamariam a imprensa se eles não soubessem qual é o resultado. Essa notícia foi sugerida por Molusco, tentou roubar o meu chileco, missão dada, missão cumprida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o TSE convocou jornalistas estrangeiros para o julgamento de Bolsonaro. Segundo o tribunal, isso não é algo inédito. Então, algumas pessoas acharam estranho o tribunal convocar a imprensa, né? Porque geralmente são os jornalistas que querem cobrir uma determinada julgamento e coisa e tal, mas nesse caso não foi assim não. E segundo eles, isso é algo comum, né? Eles mandaram e-mail à Associação dos Correspondentes Estrangeiros e convidou jornalistas a participarem do julgamento da ação de investigação contra Bolsonaro, né? Ou seja, tudo indica que o que eles estão querendo fazer aqui é realmente um show. E sendo um show, o resultado mais provável é a inelegibilidade do Bolsonaro, né? É lógico, vamos ver qual vai ser o resultado, mas a essa altura do campeonato, tudo parece indicar que o TSE se preparou para mesmo declarar a inelegibilidade dele, né? Não é uma situação, do ponto de vista jurídico, é totalmente errado. Não tem lógica nenhuma, já falei para vocês. O caso da reunião com os embaixadores lá não tem motivo algum para mudar o resultado da eleição. Não mudaria o resultado da eleição de forma alguma. Só lembrando o que aconteceu, né? Quando foi lá em 2021, né? Ou foi em 2022? Foi em 2022 isso. No início do ano, o Fachin chamou os correspondentes dos embaixadores para uma reunião lá no STF, em que ele falou bem da urna, falou que estava tudo tranquilo e não sei o que lá. E o Bolsonaro se sentiu incomodado com isso, porque, na verdade, o STF não tem a função de fazer política externa do país. A política externa é a prerrogativa do presidente. O STF estava, mais uma vez, saindo fora das suas atribuições na suposta tentativa de defender a democracia, destruindo a democracia, né? Porque se o STF já está saindo das suas atribuições, ele já destruiu a democracia. Está defendendo o quê, então, né? Enfim, mas o Fachin tinha feito isso, o Bolsonaro fez a mesma coisa para apresentar o lado dele para os embaixadores e o pessoal das outros países. E aqui eu quero fazer até um porém, que eu acho que um ponto que... Por que o STF ficou tão dolorido com essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores? Porque justamente uma das vantagens que o Lula tem, que a esquerda, que a elite aristocrática brasileira socialista tem, é justamente que a imprensa internacional ouve quase que exclusivamente a imprensa tradicional brasileira. E com isso, eles têm uma visão totalmente deturpada do que acontece no Brasil. Eles só veem a imprensa tradicional, a imprensa tradicional já entrou num esquema de pura fake news, pura engajamento político, ignora notícia, ignora fato. É só política que eles fazem. Então, a imprensa estrangeira acaba refletindo esse posicionamento da imprensa nacional e, por exemplo, colocando o Bolsonaro como uma pessoa terrível, um ditador e coisa e tal. Coisa que ele nunca foi, né? Enfim, o meu ponto aqui é o seguinte. Se Bolsonaro tivesse investido mais em fazer política para o exterior, contratado equipes para divulgar as informações do governo no exterior, para repórteres e coisa e tal, talvez tivesse tido um sucesso maior. Porque doeu na esquerda isso justamente porque rompeu esse ciclo de que o exterior só ouve falar o que a mídia tradicional brasileira fala. Mas, enfim, nada disso importa, não teria afetado o resultado da eleição, não faz sentido algum. Ainda tem aquelas outras provas que foram incluídas depois que pela resolução do TSE de 2017 não deveriam ser aceitas, mas a missão dada, a missão cumprida, já aceitou as provas todas. Então, a situação é mais ou menos essa. Ou seja, o TSE decidiu que vai tornar Bolsonaro inelegível, não importa o que aconteça. Acho que esse é o recado que eles estão dando. Bom, o julgamento é amanhã. Não se sabe se vai terminar amanhã. Amanhã vai ser o voto do relator, em que certamente ele vai tentar fazer o argumento pela inelegibilidade do Bolsonaro. Isso já foi dito e coisa e tal. Agora, se vai terminar amanhã, a gente não sabe. O fato é que o TSE está esperando um showzinho. Nós vamos ver, vamos acompanhar isso daí, vamos falar sobre isso também. Algumas observações aqui. O Lula parece que não comentou o julgamento do Bolsonaro e a Madalene Laxo aqui fala até sobre a possibilidade do Lula não querer que o Bolsonaro se torne inelegível. Eu já falei isso pra vocês. Eu acho que quem quer o Bolsonaro inelegível é o STF, é o Alexandre de Moraes, é a elite aristocrática de Brasília. Não é o Lula, não é o PT. O PT, é lógico, nunca vai dizer abertamente isso. Mas, no final das contas, Lula prefere enfrentar Bolsonaro do que enfrentar outra pessoa. Então, no final das contas, é bem provável que esse tipo de tensão exista lá. Será que isso vai afetar o resultado da votação? Eu não sei. O próprio Lula deve ter medo também, porque no momento que Bolsonaro estiver inelegível, para uma grande parcela da elite brasileira, o Lula se tornou desnecessário. Por quê? Ele foi trazido das sombras apenas porque ele era o único que tinha a capacidade de ganhar de Bolsonaro. Eles viram todos os outros nomes que eles tinham. Ninguém ganhava de Bolsonaro em 2022, só ressuscitando Lula. No momento que Bolsonaro estiver inelegível, não tem mais porquê o pessoal continuar apoiando Lula. Então, a situação pode piorar bastante para o Lula em termos políticos lá em Brasília, com a mera declaração da inelegibilidade do Bolsonaro. Enfim, uma coisa que alguns aliados do Bolsonaro estão irritados seria com o conformismo do Bolsonaro com a sua inelegibilidade. Agora, vamos combinar que a verdade é a seguinte. O Alexandre de Moraes deixou muito claro que vai deixar o cara inelegível. Então, a posição do Bolsonaro é perfeitamente compreensível. Ele vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem alternativa. Vai se tornar inelegível. Pronto. Não tem problema nenhuma. Ele vai atuar na política, vai continuar apoiando os candidatos do PL. Certamente vai fazer uma diferença enorme do mesmo jeito. Mas vai fazer o quê? Vai brigar com o Alexandre de Moraes? A troco de quê? Enfim, ele deu uma declaração ontem aqui falando sobre esse caso. Vamos ouvir um pouquinho o Bolsonaro aqui. O PDT, por abuso de poder político, exatamente igual a chapa de uma dele, mas, justamente, e novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o PSF, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, A acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque, dois meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele, reunião com embaixadores, tratado de política externa, é competência privativa do presidente da república. Então, foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que um político, deixou claro? Isso faltava, aí, cinco meses, aproximadamente, para as eleições. Ele falou o seguinte, Tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores, embaixadores, devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Esse é o fato. Bom, então, isso foi o que o Bolsonaro falou aqui, ou seja, o que ele está dizendo, como eu disse, é que ele fez isso em resposta à reunião do Fachin, e eu só lamento que ele não tenha usado esse canal com o exterior para falar sobre políticas verdadeiras e coisa e tal. Esse negócio de insistir na fragilidade das urnas é algo que, como eu já falei inúmeras vezes, é uma besteira que não traz nenhuma vantagem e só piora a situação de quem está levantando esse tipo de coisa. Bolsonaro podia ter aproveitado para falar um monte de coisa, mas acabou escolhendo o pior tópico possível para falar com os embaixadores. Agora, eu concordo com ele que a reunião do Fachin dizendo que era para reconhecer o ganhador imediatamente e coisa e tal ficou estranho realmente. Enfim, o Carlos Bolsonaro lembra aqui que o Gilmar Mendes fez uma análise lá em junho de 2017 dizendo que justiça eleitoral não existe para caçar mandatos, quanto menos do presidente da república, mas para garantir a lisura e a transparência do processo. Isso aqui foi quando o TSE não caçou a chapa Dilma Temer, né? Pois é, para você ver, né? Vamos ver se eles continuam com essa ideia, mas vocês sabem. Curiosamente, em 2019, o STF, o TSE, todo mundo mudou de ideia completamente sobre um monte de coisa. Foi impressionante. Imediatamente depois da Vasa Jato, um monte de gente lá em Brasília mudou o posicionamento, jogaram as jurisprudências todas no lixo e não sei o que lá. É curioso mesmo isso, né? Enfim, eu não espero grandes coisas. Eu acho, a minha visão é que provavelmente Bolsonaro vai se tornar inelegível mesmo. Amanhã, ele já está falando com o Valdemar em termos de ganhar política, ou seja, voltar apoiando candidatos. E nesse papel ele certamente vai ser muito importante. Oito anos passam rápido. Em 2034, o Bolsonaro está de volta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo.